Isso aqui é potência, o tratorzinho daquela puxando o trenzão lá Tô aqui na fábrica de trem, aqui em Hortolândia Ó o tanto vagão que tem lá Tá vindo lá atrás, lá Só aquele tratorzinho puxando É potência Esse negócio em cima de trilho fica leve, rapaz Dá a impressão que é pesado, mas não é não Uma vez a gente empurrou em três Os vagões de sair lá em Volta Redonda, não afirmo Ele parece ser pesado, mas ele em cima de trilho fica leve Você vê o tratorzinho sozinho puxando ali, ó Olha uns duzentos vagões aí Show de bola, né? Tamo aqui, vamos descarregar minha carga daqui a pouquinho Já encostei aqui, o rapaz vai vir daqui a pouco aí, ó Chapa aí pra fazer trem Vamos dar fábrica de trem aqui Muito doido aqui Alô galera Galera